E a força que tá... Põe essa porta, põe essa porta, vem com ele pra fora. Que briga! Que briga! Que briga! Vai arrancar minha moda de jeito, tem que tocar minha moda aqui. Que briga! Que briga! o 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